A CIDADE NO BRASIL Eu falo que você viu o presente de Deus e não teria pessoa melhor no mundo pra estar comigo nesse dia Que a nossa vida seja repleta de amor e felicidade, te amo muito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu te conheci há oito anos atrás, eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era paixão Ficamos um ano juntos, depois ficamos sete anos sem nos encontrarmos Durante todo esse tempo, eu senti algo muito estranho por você Algo que eu não conseguia sentir por mais ninguém Mas ela não sabia Mas aquilo que eu senti que era estranho, era amor A CIDADE NO BRASIL Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção E é com este amor que vou te amar, te proteger, te admirar e ser fiel a você para o resto da minha vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL